Você gostaria de receber uma recompensa, gente, olha só. E se eu te dizer que o valor é de 5 mil reais, mas... Pra isso você precisa ajudar a Secretaria de Segurança Pública aqui do nosso Distrito Federal a encontrar quem? José Paulo Trindade, de 64 anos. Esse vagabundo que aparece na sua tela. Ele está foragido à justiça há 7 anos. E é suspeito, gente, de cometer um latrocínio contra uma idosa de 79 anos de idade. Isso aconteceu no Guará em dezembro do ano passado. Vocês vão ver tudo agora na reportagem de Larissa Batista, na tela. Mais de 120 dias sem uma resposta. Sem saber o paradeiro do assassino da própria mãe. Como filha, como mãe, como mulher, eu solicito o apoio da sociedade. Você que viu, você que descobriu, você que ficou sabendo de alguma coisa do paradeiro dessa pessoa, vocês denunciam. Vocês estarão fazendo um grande apoio. Vocês estarão, na verdade, dando um grande apoio à família. De acordo com a Polícia Civil, dona Geralda Cândida, de 79 anos, foi encontrada morta na QE30 no dia 6 de dezembro. As investigações apontaram que os familiares da idosa saíram por volta de 8 horas da manhã para trabalhar. Uma das suas netas retornou por volta das 3 da tarde e acabou encontrando a avó caída no quarto, com sinais de estrangulamento. Após a morte, a polícia conseguiu identificar o suspeito José Paulo Trindade, de 64 anos, por câmeras de segurança instaladas na região. Eu estava no trabalho, minha filha mais velha que encontrou ela me ligou, se não me engano, era 2h50, 2h52, aos gritos, dizendo que tinha encontrado a avó dela morta. Minha mãe, com determinado tempo e com a questão da violência no DF, ela se fechou muito. E nisso quase não recebia visitas, até porque às vezes até eu mesma ia para a porta, ficava chamando, chamando, chamando e ela não atendia. A casa em si é muito segura. E com o passar do tempo, ela foi ficando mais melindrosa em questão de segurança. Então, ela não abria para qualquer pessoa, não era qualquer pessoa que tinha acesso à casa dela. Porque eu, particularmente, acho que minha mãe não abria a porta. Vários meses depois, a Secretaria de Segurança Pública do DF decidiu oferecer uma recompensa de R$ 5 mil para quem der informações relevantes sobre o paradeiro de José Paulo Trindade, de 64 anos. Se essas informações forem consideradas relevantes para o inquérito policial, a pessoa que deu as informações vai receber essa recompensa imediatamente. Segundo a Polícia Civil, Paulo José Trindade fugiu do local do crime e foi visto horas depois entrando em um ônibus. A camisa usada por ele durante o crime foi entregue à Polícia Civil e estava na casa da filha de José Paulo, em Planaltina de Goiás. É uma pessoa que já tem várias passagens pela polícia por furto a residências, tem passagem também por roubo a residência. Ele é foragido do sistema penitenciário do Distrito Federal desde 2015. A execução da pena dele foi deprecada para o Estado de São Paulo. Lá em São Paulo, consta contra ele seis mandados de prisão, cuja pena aí chega a quase 12 anos. São mandados expedidos pela vara de execuções criminais lá de São Paulo. Tenho a impressão que ele está tendo ajuda de algum familiar ou amigo. Eu não acredito que ele esteja no DF. Eu acredito que eles devem estar em alguma cidade do entorno, para cima do Goiás, até porque a família dele mora em Brasilinha, de Brasilinha para Formosa, Formosa para subir para o Goiás, para Bahia. A angústia diária para ter respostas do paradeiro do assassino não diminui a sede por justiça de toda a família. Por isso, uma das filhas de Dona Geralda faz um apelo. Então eu peço, encaracidamente, à sociedade que eles sintam a dor que a família está sentindo nesse momento. De ver essa pessoa impune e levando a vida normalmente. Eu só tenho gratidão a Deus, gratidão à sociedade, gratidão à equipe de reportagem, que eles sintam dando apoio. Tô de cara, como é que esse cara tá escondido desse jeito? Lá em São Paulo já tá pedido por cinco vezes aqui pelo homicídio dessa senhora de 79 anos. Não é possível, gente. E quem tiver escondendo esse cara, tinha que tomar cadeia igual a ele, viu? Ajude a polícia aí. Qualquer informação, 97.